O meu relógio tá marcando 23 e 10 Mais de uma hora acima do permitido Calma, parceiro, releva Puxa uma cadeira e senta aqui comigo Sei que é domingo e o meu som tá alto E o bar nessa hora era pra tá fechado Mas todo bêbado é chonado e chato Eu sei que eu tô quebrando Além do silêncio Tanto trabalho e bebendo E quanto mais eu bebo eu lembro E os modão seguem moendo Eu sei que eu tô quebrando Além do silêncio Que o clima aqui tá tenso E que atire o primeiro copo Quem nunca sofreu de amor Sei que é domingo e o meu som tá alto E o bar nessa hora era pra tá fechado Mas todo bêbado é chonado e chato Eu sei que eu tô quebrando Além do silêncio Tanto trabalho e bebendo E quanto mais eu bebo eu lembro E os modão seguem moendo Eu sei que eu tô quebrando Além do silêncio Tanto trabalho e bebendo E quanto mais eu bebo eu lembro E o clima aqui tá tenso E que atire o primeiro copo Quem nunca sofreu de amor Eu sei que eu tô quebrando Além do silêncio Tanto trabalho e bebendo E quanto mais eu bebo eu lembro E quanto mais eu bebo eu lembro E os modão seguem moendo Eu sei que eu tô quebrando Além do silêncio Tanto trabalho e bebendo E o clima aqui tá tenso E que atire o primeiro copo Quem nunca sofreu de amor E que atire o primeiro copo Quem nunca sofreu de amor